Fala galera do meu canal, aqui é o Kevin, bom galera, eu começo mais um vídeo aqui com vocês E hoje eu tô aqui com o Patrick, novamente, fala aí Patrick Oi gente E hoje a gente vai fazer o Jocanadinho Revolta a mortal, né? Não, que difícil Mais ou menos Você já viu minha camisa? Por que não? Eu tô com a camisa de troco Não, deixa o som, deixa o som Pra eles não escutarem Aí galera, eu tô com essa roupa aqui, meio que eu ganhei, né? Não comprei não, só eu ganhei Agora eu tô pra vossa, vou tirar esse chapéu aqui, né? Minha irmã também joga e ela colocou nesse chapéu Horrível, não tem desgraçado nada com esse nome Vamos lá, eu quero que te chamar Só te chamar Hum, só te chamar, te chamar 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 Tá jogando Revolta a mortal Revolta a mortal Difícil, galera O meu plano é difícil É que não esquece Vamos lá Revolta a mortal Ah, não, Revolta a mortal Nem precisa colocar a som Eu vou tirar o som do Revolta a mortal Não, Revolta a mortal Eu não tenho que abrir Não, eu vou deixar a sua luz Olha, olha, olha Olha se chama, olha Olha, olha Olha que fica dentro do Revolta aqui Olha que foi, olha que, olha que foi Olha que foi, olha que foi Olha que foi, olha que siddo dentro Vamos lá Eu vou descalizar o que ela não era, eu vou passar a sua. Aqui está o que não vai parar com a dama. Vai ter uma coisa a boca, vai ter uma coisa a boca. Vai fazer um pouquinho aqui. Mas daí eu vou colocar uma coisa estranha. Eu vou passar a sua. Vá até a sede aqui. Sai fora de um pouco mais assim. Eu não tenho antes Eu não tenho antes Estou na internet Eu não tenho antes Eu não tenho antes Eu não tenho antes Cheguei e vou matar todos Eu não tenho antes Vai te dar um ai Me protege que eu vou Pegar um negócio aqui Ae Patrick Ae Patrick Ae Mata esses cabeçudos dos Mcfly Galera vocês não estão sabendo de nada O que é Mcfly Ta lá no canal do JP3 Pesquisa ai Ta muito zique Ta muito nervosa Como se eu falo cabeçudo de Mcfly Ta muito interessante Ixi Patrick E os gordinhos que tem aqui Ai 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 Eu tenho essas galmas, essas gosmas, que um gordão solta, que tudo tem ainda dois Galera, eu já volto Voltei aqui, galera Eita Eu sigo de fazer um negócio ali É bem repetido É o cara, é o cara, é o cara Ai, caramba Morre Tem kit lá embaixo, olha lá Vai, corre, corre, pega Ai, esse cara é muito chato Vai, ele pegar uma bala, viu É isso, eu morro pra ele Vai,rebendo, ele sabe dele O que? Vai, porque é Terryho? Vai ver É isso, ela está dormindo E aí E então tá? Tá visível E aí E aí galera Eles foram desconexados Por causa da internet Ai, eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Ai, galera Ai, galera Ai, galera Ai, galera Calma ai, galera Já volto ai Voltei aqui, galera Infelizmente, terminou Agora a gente vai estar jogando Deixa eu ver, escolhe ai Escolhe ai Modo clássico Não, partiu da requeada Partiu da requeada? Então tá bom Vou colocar aqui partiu da requeada, galera A Patrícia, desculpa Pela primeira vez aqui no canal Mentira Pela senhora Ai, a gente vai estar jogando Assim que começar a partida E a gente estiver caindo Eu volto com Voltei aqui, galera E vamos destruir esse ovo na patrícia Pra quem não sabe, galera Esse ovo você pode ganhar diamante De ouro Roupa Principalmente de platina Que nem eu Estou na platina 2 Dessa roupinha aqui, ó Estou na platina 2, né? Estou destruindo ainda Nossa Eu já fui Porque você é mal novo Eu? É Galera, deixa aí nos comentários Pra ver se o Patrick é novo Ou eu sou novo Porque eu já matei 300 milhões de pessoas No total, né? Matei em... A partida Eu já cheguei a matar quantos? Já cheguei a matar Já cheguei a matar 20 Ah, tá Foi seu pai que matou 20 Seu filho Fui eu? Não Não, viu? Já cheguei a matar 20 Eu não consegui nem detonar aquele cara lá quase ontem Foi ontem Você não conseguiu nem detonar aquele cara Só conseguiu detonar 20 Ô Patrick, onde você está caindo? Eu estou caindo aqui no bate Eu também já até caí aqui no bate Mas o meu está bugado Deixa eu ir lá Que louco Olha galera Aqui pelo menos não Ô, se achar aquela 12 lá que eu gosto Mentira Eu já tenho uma Aquela 12 lá que eu gosto É ele? Já Qual é? Se é aqui Tem dois? Tem dois? Tem uma sótica Uhum Quer outra? Já tem uma Eu tenho uma Mais um Não 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 Porque como eu vou atirar outro cara que está bem longinho Não sei lá, essa é a chegada de longa distância A 12 não é de longa distância Meu Deus Achei com meu gatinho Achei uma Me dá essa bomba de gelo aí né galera Fala para ele me dar uma bomba de gelo galera Se achar outra me dá Eu sou bom né Ai 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 Destrói o barril Destrui já Ah Sabia Porque eu me destruí Seu burro Sem querer querendo Agora me ajuda aqui Ai 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 Tem cara ali Vai 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 Ajuda aí Ajuda Não Para de te mexer Parei Cuidado Só o que eu falo né galera Ixi Que bug Nossa Nossa Tá aqui na frente o cara Ué Ok Ai ixi tocar AP dejey Caramba galera to muito pro To muito pro aqui tem uma mp4 não só um vai me dar o tempo valeu vamos descer aqui ó vamos ver aqui eu vou descer o morro da amandiós tá detendo já detendo tô descendo achou outra bomba de gelo aí a bala da p40 mp40 é p90 tem umas três de lote dela de trinta chega aqui eu tenho trinta lote de três lotes aí ó vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui não tem nem como patrick eu nem sonho eu só te dei só eu só te dei no lote que é isso a cidade tá aqui ó eu sou eu falei mas não dá p40 tem 40 que tem 40 daqui e se destrae Tem um monte, né? Mas você vai me devolver aquela? Tá bom. Devolva. Vou te dar todos, beleza? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pegou? E o baleu? Pensei que o baleu não ia rolar. Olha, pegando meu carro aí, né, safadinha? Deixa uma ferrada. Mentira! Vai, deixa o três. Para o carro. Tem não. Aí, ó. O três. Hum, que coisa. O trigo, galera, o Patrick não sabe entrar no carro. Sim, sem entrar, safadão. Sim, então. Galera, assim que a gente tiver terminando a partida, a gente volta com vocês. Porque esse vídeo vai ficar um pouquinho mais... Voltamos aqui, galera. Me dá essa camionete, o Patrick. Por favor, eu sou fã de camionete. Ai, ai, ai. Isso, tem que entrar para o vídeo. Vai, vai, me dá. Vou atirar no seu carro. Me atira? Vai, 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 vai. É? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, sério que você não vai... Vem aqui, gente. Eu quero pegar um barulho. Nossa, sério que você me abandonou? Não, 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 não. Para de ser bruto. Quem me teitou? Esse cara. Nossa, nem vi. Olha que você acha que eu não sei política. Morreu. Caramba, você é bruto, mano. Eu burro? Mano, eu sou burro. Você é totalmente jegue. Você é totalmente jegue. Não, 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 não. Vai ser. Eu vi que o cara foi virar, mano. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não sou sério. Vana, você viu? Vana, você viu? A mulher. A mulher. Seriamente. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. não mais uma coisa se inscreve no canal ative o sininho e mais o que ative a notificação e eu quero que bata a meta de um milhão de likes beleza galera o cara tá falando ali do nada